Olá, amantes criativas, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, e nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a inteligência artificial do Notion, como é que ela está funcionando e o que é que dá para fazer nela, tá? E assim que ela for lançada você vai ter acesso a tudo isso, mas eu acho que agora ainda não está disponível. Então, ó, vamos lá. Eu estou aqui com uma página aberta que eu já criei só para a gente fazer uns testes aqui nela, brincar um pouquinho. E logo de cara você pode ver que já mudou o formato da página, né? Antes tinha só isso aqui para você adicionar os templates e formatos padrões, e agora você tem tudo isso aqui com opções de inteligência artificial. Você pode ainda criar uma página só em branco e acessar tudo isso pela página em branco, tá? Mas aí, ó, antes de eu ir para uma página em branco e a gente começar a testar, deixa eu mostrar para vocês quais são as opções que vocês têm. Você pode escrever algo baseado no título do seu, da sua página. Então, se você escrever uma página sobre, sei lá, vamos dizer que você está pesquisando sobre a economia mundial. Você põe ali um título sobre a economia mundial e aí ele vai aparecer aqui. Me ajuda a escrever a economia mundial, como ando a economia mundial pós-pandemia, tá? E aí você vai clicar aqui e ele vai te ajudar a escrever. Você pode criar um post de blog, você vai dar para ele um tema e ele vai criar a introdução, alguns tópicos de desenvolvimento e conclusão de um post de blog mesmo, bem sucinto. Você pode fazer brainstorm de ideias, então você pode dizer, pode dar para ele um problema, sei lá, como estudar mandarim, que é uma coisa que eu faço, por exemplo. E aí ele vai dar uma lista, faça isso, 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 várias ideias, né? Fazer um brainstorm de ideias. Tem uma lista de prós e contras, então, vantagens e desvantagens, basicamente, né? Você vai dar para ele uma situação e ele vai lhe dar uma lista de vantagens e desvantagens daquela situação. Pode criar um post para a rede social, então, não sei se você está aí sem ideia, que eu quase não tenho ideia de criar um post para a rede social. Fico muito agoniada quando eu tenho que fazer alguma coisa. Fazer um outline, né? Que é basicamente um resumo, um outline de algum tema. Fazer uma história criativa, então ele pode escrever poemas, redações aqui, né? Esse aí é a redação. Fazer lista de tarefas, então você vai, dê um projeto para ele. Tipo, sei lá, você quer começar seu canal no YouTube. Ele vai lhe dar uma lista de tarefas baseadas nesse tema que você deu para ele. Meeting agenda. Meeting agenda é tipo o passo a passo de uma reunião, sabe? Você dá a pauta de uma reunião, basicamente, né? Então, você vai dar para ele um tópico principal, um tema, e aí ele vai lhe dar o tópico a serem discutidos naquela reunião. Press release, né? É um release para a imprensa. Aí você vai dar, de novo, sempre você vai dar para ele um tópico, um tema, e aí ele vai desenvolver baseado nessa categoria que você escolheu aqui. Descrição de trabalho, então aí, para quem é do RH, para quem cria descrição de trabalho, você pode botar aqui, ele vai dar um para você. E-mail de vendas e e-mail de recrutamento também aí para o ponto do RH, tá? Só lembrando uma coisa, né? Tudo isso aqui está sendo escrito por uma inteligência artificial, que é inteligente, eu já posso garantir para vocês, é bem inteligente. Mas não deixa de ser um robô que está, né, aprendendo o tempo todo com base no input que a gente dá, em como ele está sendo usado e tudo. Então, dá aquela lida, dá aquela avaliada para ver se faz sentido, se está tudo certo, se não falta um detalhe que você quer desenvolver mais, ou se ele desenvolveu demais alguma coisa e aí foi, sei lá, pirou na batatinha em algum momento. Então, preste sempre atenção, sempre esse aviso aí para vocês. Vamos fazer o simples, né? Eu vou entrar aqui numa página vazia para você ver que você pode acessar ele de qualquer lugar. Então, tem a minha página aqui, agora está vazinha, não tem opção nenhuma mostrando. Da mesma forma que você acessa qualquer coisa dentro do Notion, lembra qual é? Barra invertida. E aí, ó, na barra invertida, ele já é a primeira coisa que aparece, o assistente de inteligência artificial. E depois você tem todas as suas outras opções normais. Se não aparecer, que é difícil, provavelmente vai aparecer logo de cara quais são essas opções, mas aí você vai botar aí e aí ele já vai direto, né, saber que são, que é o assistente de inteligência artificial. Eu vou passar aqui por algumas dessas categorias e mostrar, né, as diferenças entre elas, como é que ele lidar com elas. Mas aí, quando você tiver a oportunidade, você pode explorar todas elas, como eu falei, né, eu já descrevi o que cada uma delas faz para vocês. A lista de positivos e negativos, né, vantagens e desvantagens, outline, postes de mídias sociais e tudo. Vamos começar pela primeira aqui, que eu acho que é a mais básica, né, me ajude a escrever. Você não sabe de nada, você não sabe o que fazer para nada. Você pede para ele te ajudar a escrever em relação ao tópico. Então, me ajude a escrever sobre o quê? Sobre o que a gente escreve. Um tema que vocês falam muito é... Vamos colocar Notion versus Obsidian. Chances altas de que ele vai reconsiderar que eu quero inglês aqui, por causa do versus. O versus... Se eu botar contra. Notion contra Obsidian. Talvez ele reconheça como português, talvez ele reconheça como espanhol, sabe o que eu falei? Coitado de estar aprendendo, né? E, enfim, vamos ver. Ups, ele não reconheceu. Acho que é por causa do contra. Eu acho que o versus é mais comum. Vamos tentar de novo. Se eu botar o versus, ele vai dar em inglês, quer ver? É, ele vai dar em inglês. Notion versus Obsidian. Mas aí, ele vai estar dando, né? Os critérios aqui. Vamos tentar uma vez. Só que definindo mais com uma frase em português mesmo. Para ele dar em português para a gente, né? Que eu acho que é interessante para vocês. É, comparando o Notion com o Obsidian. Isso aqui ficaria bom como o post de blog. Deixa eu copiar. Porque aí a gente testa com o post de blog também depois. Porque esse me ajuda a escrever, ele vai lhe dar alguns parágrafos baseados ali naquele tema. E é, ele pegou do anterior que a gente estava escrevendo em inglês e ele deu tudo em inglês de novo. Então, é uma ótima descrição aqui. Só de olhar de cara. É, ó. O Notion é um espaço de trabalho. Tudo num só. Que é o que o Notion faz, né? A proposta é você poder criar tudo nele. E aqui no Obsidian, ele é um aplicativo de anotação baseado em marketing. Ele dá uma boa descrição do trevo. Deixa eu descartar. Vamos tentar fazer ele falar em português. Ele fala em português comigo. Me ajude. Vamos fazer o post de blog, né? Com o mesmo tema aqui que eu botei no outro. Comparando o Notion com o Obsidian. Isso, agora ele está falando em português. É porque no outro ele tinha começado a falar em inglês e aí eu mandei ele refazer e aí ele pensou em inglês do mesmo jeito. Mesmo eu botando a frase em português. Olha aqui. Botou a introdução, falou do Notion, falou do Obsidian, falou uma comparação e está dando a conclusão agora. Vamos dar uma lida rápida aqui. Como eu falei, ele é bem sucinto. Mas você pode desenvolver isso aqui depois. A gente vai desenvolver, ó. A introdução. Organizar seus pensamentos e ideias pode ser uma tarefa árdua. Como escolher o melhor software para o seu fluxo de trabalho. Nesse post, vamos comparar o Notion com o Obsidian para ajudá-lo a decidir qual é a melhor ferramenta para você. Eu achei uma boa introdução, né? Bem sucinta, mas é uma boa introdução. O Notion é uma aplicação que pode ser usada para tarefas e produtividade, como organizar notas, criar listas de tarefas, criar conteúdos, e tem uma interface intuitiva. Tu deu aqui o que era o Notion, massa. Eu achei uma introdução legal. É, eu achei uma introdução legal do Notion, vamos lá. O Obsidian é um aplicativo de anotações de pensamentos e tomada de notas. Ele permite que você crie o conteúdo de forma livre, usando blocos de notas, que são ligados entre si. E um recurso de visualização que permite que você visualize suas anotações de forma intuitiva. Mas eu achei legal também. Então, aqui você completaria, sei lá, botando algumas imagens de alguns dashboards de Notion. E algumas imagens de anotações no Obsidian, do gráfico também, né? Para exemplificar o que ele está dizendo aqui. E ficaria um post de blog legal. A comparação achei curta. Enquanto o Notion é mais adequado para a tarefa de produtividade e humanização, o Obsidian é melhor para anotações de pensamentos e tomada de notas. O Notion tem um interface intuitivo e fácil. Ele basicamente repetiu o que ele tinha dito antes. Então, não foi tão legal aqui. Porque, gente, por isso que eu falei, né? Leia, dá aquela lida, né? Aquilo negócio, né? Não vamos entrar nas fake news. Vamos fazer as nossas próprias conclusões. O que eu faria aqui? Eu deletaria essa parte de comparação. E aí, eu usaria a astrogência artificial de novo. Para me dar uma real comparação entre os dois. Ou a gente podia fazer o seguinte, ó. Help me write. Me ajude a escrever vantagens e desvantagens. Eu não sei escrever mais até isso. Do Notion. Pronto. Vantagens e desvantagens do Notion. Aí a gente pode desenvolver um post aqui mais completo fazendo. Vantagens e desvantagens do Notion. Vantagens e desvantagens do Obsidian. Eu não vou fazer tudo isso, tá? A gente vai passar para outra ferramenta. Mas vamos ver como é que funciona nesse aqui. Ele está dando várias vantagens do Notion. Agora ele está dando várias desvantagens do Notion. Então, você poderia voltar e desenvolver ainda mais em cima do que ele já falou aí. Nesse post de blog inicial que a gente criou. Agora a gente está falando das vantagens e desvantagens do Notion. Que eu, por motivo de organização, se eu fosse fazer esse postagem de blog, eu botaria aqui, né? E transformaria isso aqui numa H3. Ok? Tá? Incluído dentro do Notion. A mesma coisa eu faria para o Obsidian. E aí, depois, né? A conclusão aqui que ele deu. Ambos o Notion necessitam ferramentas úteis. Para o interesse da sua produtividade. O Notion melhor para tal e tal e tal. O Obsidian melhor para tal e tal e tal. Determine qual é a melhor para o seu fluxo de trabalho e conversa. Eu adorei essa conclusão dele. Achei ótimo. Super sucinta e super ótimo. Então, que é exatamente o que eu falo para vocês. Então, ele é muito inteligente, sim, no meu critério. Então, beleza. Eu vou dar até esse aqui porque eu não tenho interesse nisso. E vamos testar um pouco mais. De novo. Apaguei a página inteira e lá aparece as opções. Vamos fazer um vantagens e desvantagens. Espera aí. Vantagens e desvantagens. Cadê os... Aqui. Proicons. Eu estava pensando em português. Ai, eu não vi o inglês aqui. Pronto. Então, como eu falo para vocês, eu estudo mandarim. Uma coisa que sempre me perguntam é... Por quê? Por quê? Estudar mandarim. Quais são as vantagens e desvantagens de estudar mandarim? Vamos ver. Vamos descobrir o que é inteligência artificial. Vantagens. Aprender mandarim pode aumentar a sua oportunidade de emprego. Ajudar a melhorar o desempenho acadêmico em outras áreas. Ajudar a expandir a sua perspectiva cultural. Um desafio estimulante. Eu acho isso com certeza. É um desafio muito estimulante. Pode ajudar a melhorar suas habilidades de comunicação. E desvantagens. Aprender mandarim é um processo extenso que exige dedicação. Sim, com certeza. Inclusive, tem que voltar. Estudar mandarim pode ser difícil de manter o foco sem a guia de um professor. Sim, verdade. Inclusive, estou procurando um professor de mandarim. Se você for, me avisa. Aprender mandarim envolve uma extensa memória de caracteres. Aqui eu já corrigiria para um português mais bonitinho. É uma memorização de caracteres. Estudar mandarim não é apropriado para todos os orçamentos. De fato, dependendo de que professor você vai achar, que curso você vai fazer, você vai ter que desembolsar um valorzinho. Aprender mandarim pode exigir um investimento significativo de tempo e esforço. Com certeza. Isso acontece. Então, aqui temos como funciona os prós e compras. Vamos fazer o teste de alguns outros, só para a gente ver como é que eles funcionam. Vamos fazer um post de mídias sociais sobre produtividade digital. Que é o que a gente fala muito aqui nesse canal. Produtividade digital. Nesse nosso post de social media. Se ficar legal, eu posto lá para vocês. Ah, curtinho. Aproveite a produtividade digital. Aproveite mais as nossas herramientas digitais para aumentar a sua produtividade. Com elas, você pode otimizar o tempo e aproveitar ainda mais o seu dia. Eu gostei. É muito simples, mas eu gostei. Foi uma boa coisa. Eu vou tirar um print disso aqui, porque eu vou postar para vocês lá no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, vai me seguir. Porque eu posto... Eu não posto coisas da inteligência artificial só, tá? Eu posto coisas minhas também. Tem muitas postagens legais lá. Vamos tentar outra coisa aqui. Brainstorming de ideas. Ok. Brainstorming de ideias. Que ideia a gente vai fazer brainstorming sobre... Eu não sou isso. Eu estou sem ideia nenhuma. Vamos fazer um brainstorming sobre... Criar um canal no YouTube. Eu mencionei para vocês no começo do vídeo. Vamos ver o que ele dá para a gente. Ele dá uma ideia de boas práticas, né? Fazendo uma lista de boas práticas. Criar vídeos de cursos dinâmicos. Fazer vídeos sobre aplicações práticas. Fazer tutoriais, basicamente. Criar vídeos sobre tópicos variados. Você quer fazer um assunto... Não, 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 não. Vamos tentar um... Sobre outra coisa. Então, você tem aquele botãozinho. Porque eu apertei agora. Vocês viram. Tem o... Tentar de novo. Tem o descartar e tem o manter. Você pode manter ou descartar o que ele disse. E pode tentar de novo, né? E aí ele já vem com a mesma entrada que você tinha. Você pode mudar a entrada também. Criar um canal no YouTube. Um brainstorming sobre estudar espanhol. Que é outra coisa que eu quero estudar em algum momento da vida. Voltar a estudar. Porque eu estudei muito na adolescência. Aí ele me dá várias dicas de como estudar. Tem umas horas que ele para e começa a pensar um pouco. Que eu honestamente acho que na verdade é por conta da minha rede de internet. Porque o nosso não precisa se tá com a internet pra funcionar. E aí às vezes eu acho que dá uma pausazinha. Que eu tô com uns probleminhas de conexão. E aí ele fica rodando. Então, eu estudar espanhol através de livros e línguas. Usando podcast. Tutoriais online. Assistindo filmes. Eu vou descartar porque a gente não vai usar isso. E vamos fazer um mais divertido aqui. Vamos escrever um poema. Sobre produtividade digital. Vamos ver o que poema do mundo moderno nós vamos receber. A liberdade da produtividade digital. Onde o futuro se move em ritmo acelerado. E o mundo se encontra conectado. Já rimou. Adorei. A produtividade digital. A nova liberdade. Ajudando-nos a aproveitar tudo que precisamos. Mas eu vou... Você pode pausar aí pra ler o poema inteiro. Mas eu vou tirar um print aqui. Que eu vou postar isso pra vocês também. Lá no Instagram. Muito bom. O que mais a gente pode fazer aqui? Que pode ser legal. Muito antes do list. Que eu acho que pode ser muito útil pra vocês. Então, vamos dizer que eu estou num projeto para escrever um novo livro. Eu não tenho livro antigo. Mas tudo bem. Escolher o tema do livro. Criar um esboço para o livro. Escrever cada capítulo. Ele realmente deu o processo desse projeto. Então, pode ser uma boa pra vocês também aí. Organizar um evento. Vamos tentar de novo. Se a gente colocar aqui. Organizar uma palestra. Que aí você ganha um checklist pré-prontos. Que você pode adaptar pra sua situação. Se você estiver organizando uma palestra aí. Você tem que escolher data, horário local. Selecionar um tema. Escolher o roteiro. Criar materiais de apresentação. Ótimo. Perfeito. Então, além desses que eu mostrei pra vocês. A gente viu o Help Me Write. O blog. Vimos o brainstorming. Lista de pros e cons. Post de social media. Vimos o poema. E aí, a redação e a história criativa é a mesma coisa. Vamos fazer uma redação? Eu não lembro quais foram os temas do Enem mais recentes. Mas vamos botar um aqui. Vamos botar um tema bem recente. É situação política brasileira. Vamos fazer polêmicas aqui. Vamos ver se a inteligência artificial é polêmica. Situação política brasileira. Tem sido motivo de preocupação para muitos brasileiros. O país passou por uma crise política nos últimos anos. O que afetou todos os níveis da sociedade. É preciso encontrar uma saída. É, no geral. Fatores que contribuíram para a crise. Diversos fatores. De principal razão. Envolvimento de políticos em escândalos de Constituição. Ele foi bem imparcial aqui. Ele não deu nomes. Outros fatores que contribuíram para a crise. Incluindo a falta de transparência. E a falta de diálogo entre os diferentes partidos políticos. Que é verdade, né? Eu acho verdade mesmo. Então, vamos descartar. Porque também não é interessante. Você pode criar redações aqui. Está no padrão Enem? Aí vocês que estudam o Enem que vão ter que dizer. Mas provavelmente não está no padrão Enem. Mas é uma redação legal. Pode te dar insights assim, né? Eu acho que a inteligência artificial é ótima. Para ajudar você a desenvolver a sua máquina criativa. Ela vai te dar uma coisa ali. E você pode, em cima daquilo, ter mais ideias. E ter as suas próprias ideias. E desenvolver de forma melhor. Como eu falei. Sempre lê. Porque vai ter um errinho ou outro. E você precisa fazer essa adaptação. É seu trabalho como ser humano. Como pessoa pensante e inteligente de fato. Que é capaz de programar um negócio desse, né? Porque esse aqui foi programado por seres humanos. É seu trabalho. Fazer esse desenvolvimento criativo, tá? A máquina, ela está dando aí para você. O que é uma combinação de tudo que já tem no mundo digital. No mundo tecnológico. E você que vai colocar no seu tempero ali. A coisa que funciona. E para a gente poder terminar. Deixa eu mostrar para vocês. Vocês já viram ela falando inglês. Ela estava falando inglês. Como a gente não queria que ela falasse inglês. Mas ela fala qualquer idioma que você quiser. Então, lá. Me ajude a escrever. Eu vou escrever um espanhol bem errado aqui. Porque fazem anos. Eu diria uma década pelo menos. Que eu não estudo espanhol. E eu já não era fluente na época que eu estudava espanhol. Então, relevem. Não, não era isso. Eu escrevi totalmente errado espanhol. Eu acho. E aí, ele escreveu em espanhol para a gente. Eu não vou ler, mas está em espanhol. Ele, como eu fiz uma edição aqui no título. Ele entendeu que eu queria usar o título. Foi sem querer. Mas ele entendeu que eu queria usar o título. E aí, ele botou o título aqui no meio. Ele tenta adaptar tudo o que você faz. É uma inteligência artificial. Então, assim. Mesmo se não fizer sentido uma coisa com a outra. Ele vai tentar usar. Vamos tentar escrever em chinês agora? Eu botei no título ali de novo. E ele vai tentar escrever com o título. Não, não quero. Não quero título, criatura. Vamos tentar fazer em espanhol. Deixa eu trocar aqui o meu teclado. Eu vou ter que pensar um pouquinho. Isso. Agora foi. Toda vez que eu troco a primeira vez para o idioma. O teclado, ele dá. Isso. Pronto. Foi. Obrigada. Generate. Viu só de novo. Ele usou o título do negócio. Se você tiver um título e não tiver mais nada na sua página. Ele vai tender a querer usar o título da página. Tá? Então, fiquem cientes disso. Mas aí, ó. Ele escreveu. Um monte de coisa aqui em chinês. De como você pode aprender chinês. Segundo eles. Usando o Jesse I Live. Que era o título aqui da minha anotação. Tá? Ele tá dizendo aqui o quê? Que é essa página aqui. Pode te ajudar a aprender chinês. Ele tá falando da cultura chinesa aqui. Tem um monte de carácter complexo aqui que eu não entendo. Nossos estudantes. Ah, tá. Eu entendi o que ele quis ver aqui. Ele interpretou como se isso aqui fosse uma escola de chinês. Ele pegou. Ele viu que tinha um nome próprio ali. Interpretou que fosse uma escola de chinês. E tá dizendo como é que essa escola pode te ajudar a aprender chinês. E aí, ele fala aqui. Os nossos estudantes estão indo muito bem. Alguma coisa assim. E aí, ele fala da cultura chinesa. E de outros aspectos do chinês. Aprender. Ele considerou que eu tava fazendo um texto pra essa empresa divulgar serviços de ensino de chinês. Bacana. Legal. Então, é isso aí. Ele pode falar qualquer idioma que você quiser. É só você conversar com ele nesse idioma específico. E, como eu falei, né? Tem todas as categorias aqui que vocês podem explorar no Notion. Usando a inteligência artificial. Ele não tá disponível ainda para o público. Tá sendo lançado aos pouquinhos pra lista de espera do Notion. De pessoas que estão na lista de espera do Notion. E, em breve, eles vão divulgar para... Tipo, todo mundo. Certo? Pra vocês terem uma noção, eles ainda estão aqui no formato alfa. Não é nem beta ainda. É no alfa ainda. É bem inicial. Eu vou usar essa inteligência artificial aqui. Vou, com certeza. Para algumas coisas. E, principalmente, pra fazer brainstorming de ideas. E pensar em temas de postagem de blogs. E desenvolver algumas coisas. E pegar ideias iniciais. Eu gostei muito como ele faz introduções e conclusões bem sucintas. Posso usar isso a meu favor. Mas eu tenho outra inteligência artificial que eu uso já. Que tem não só esse formato aí, né? De você poder escrever e... Ele completar pra você. E criar material junto com você. Mas também tem, tipo, um chatzinho de inteligência. Não é o chat GPT. Que é o mais famoso que tem aí. Eu ainda não entrei na lista de espera dele. Quer dizer, eu entrei na lista de espera. Mas ainda não saiu provado pra poder usar ele. Mas eu tenho outra que é muito boa também. Tem essa combinação entre o chat GPT. E isso que o Notion tá fazendo agora. Que é, né? Você ter uma interface pra trabalhar criando posts e textos e coisas com inteligência artificial. Se você estiver interessado, você pode comentar aqui. Que eu posso fazer um vídeo sobre essa inteligência artificial específica. Eu acho que eu tenho até alguns convites. Que eu posso disponibilizar. Pra você entrar na lista de espera deles. É isso que eu queria mostrar pra vocês no vídeo de hoje. Digam aqui nos comentários. O que é que vocês acharam dessa inteligência artificial. Deixem o like pra me ajudar a continuar trazendo vídeos pra vocês. E deixem dicas. O que mais vocês querem me ver mostrando essa inteligência artificial. Fazer. Tenham ideias malucas aí. Se eu gostar das ideias malucas e da criatividade de vocês. Pode ser que eu traga coisas aqui usando esse formato. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. E até lá. Mantenham-se criativos. Deixem-se-me vermelhas. Vejo vocês. E tá bom.